Cantar é voar nas asas das emoções, é como se eu saísse do próprio corpo. Nossa, que lindo! Sobe, Francisco Farias! Seja bem-vindo! Faz o seu show! Quando me entreguei na solidão Você apareceu e deu a mão Foi complicado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente se enrosca e deixa amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Quando me entreguei na solidão Você apareceu e deu a mão Foi complicado Não tem nada errado, não tem nada errado Quando existe amor Sei que você tem um compromisso Tá difícil continuar sabendo disso É um caso antigo, amor proibido Eu e você Mas a gente se enrosca e deixa amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Mas a gente se enrosca e deixa amor acontecer A gente quebra tudo, fica junto pra valer É uma loucura, é um mal sem cura Amar você Amar você Amar você Amar você Amar você Obrigado.